Olá pessoal, bem-vindos a mais uma vídeo aula do curso AutoCAD 2015 planta humanizada. Na vídeo aula de hoje nós vamos inserir as cotas no projeto na planta baixa, ok? Antes, porém, deixa eu ver uma aqui com vocês, que na última vídeo aula eu mandei esse bloco, essa banqueta aqui, né, o puff pra trás, mas o que foi que aconteceu? Ele foi pra trás de tudo, inclusive do piso. Então, o que que acontece? Nós precisamos trazê-lo pra frente, só que se eu trouxer pra frente, ele vai ficar por cima aqui do notebook. Então, o que que é o melhor a fazer? Primeiro, nós jogamos as linhas lá pro fundo, ok? Olha só, seleciona, segundo botão do mouse, draw order aqui e send to back, ok? Agora, vamos jogar pra trás também, seleciona o sólido, segundo botão do mouse, draw, send to back. Agora sim apareceu. Por que que eu não mandei apenas a hachura? O sólido pra trás? Porque esta linha aqui também estava na frente, estava por cima. Então, o que que ia acontecer? Ela seria impressa, primeiro seria impressa essa linha vermelha, né, que ela sairia preta e depois viria cinza aqui por cima. Então, na impressão ficariam pequenos pontos em cima dessa linha e isso não é bom, ok? É sempre o melhor é que o piso fique por baixo de tudo, tá ok? Outra coisa também, antes de inserirmos as cotas, vamos inserir aqui o gradil, né? Então, o gradil tá centralizado e ele tem 5 centímetros de espessura. Se nós tivéssemos feito esse desenho aqui com a poliline, ficaria mais fácil. Como nós não fizemos, nós vamos dar um fillet aqui na pontinha, tá ok? Então, vamos lá. Como eu tenho 15 de espessura, o que que acontece? Se eu tenho 0,05 no meio, então vai sobrar 0,05 pra cada lado, ok? Então, vamos lá. Ó, entra, ponto 0,05, porque na verdade essa daqui é só a mureta, né? Então, vamos lá. Jogando daqui pra cá, daqui pra cima, daqui pra cá e deixa chegar um pouquinho mais perto, daqui pra cá. Ok? Então, como eu falei, nesse cantinho aqui, nós temos que dar o fillet. Então, F, enter. Verifique se o raio está com 0. O raio está com 0? Então, vamos juntar interna com interna, enter pra repetir o comando e externa com externa, ok? Porém, vamos ver aqui que essa linha, ela precisa... Deixa eu ver se aqui no desenho tá ok. Essas duas linhas aqui de dentro, elas precisam ficar mais fortes que as duas linhas de baixo. Por quê? Porque ela está mais próxima do observador, ok? Então, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos deixar essas duas linhas no layer, olha, seleciona e vamos marcar aqui a que pena 0,2, ok? Então, a linha de baixo vai ficar pena 0,1 e essa daqui pena 0,2. Eu não vou criar um layer específico pra esse gradil, porque é muito pouca coisa. Então, pra isso, nós temos essas penas genéricas aqui, que é a 0,1 e a 0,2, ok? Então, vamos lá, 0,2. Então, agora sim, a nossa planta está... Aparentemente, ela está completa. Vamos conversar agora a respeito de cotas em uma planta humanizada. Então, eu peguei uma aqui da Udebrecht e é uma construtora referência no mercado, ok? Então, vocês podem ver que até aqui o detalhezinho pra ver onde abre, olha só como está preto aqui a questão do ponto da veneziana. Da veneziana não, da porta de correr, pra entender como corre. Mas não precisamos de tudo isso, ok? O que eu quero ver aqui com vocês é a questão de cotas. Então, pode ver que em uma planta humanizada, são cotas básicas, olha, que mostram a largura e o comprimento. E pode ver que não tem um padrão específico. Aqui, por exemplo, nós temos 3 metros desse lado, 5 que não está no canto. É mais ou menos de acordo com o bom senso e de acordo com o layout, tá ok? Então, pode ver aqui as cotas, ó, aqui 3 metros, aqui 2,40. Por exemplo, esse 2 eu teria colocado aqui, mas daí ficaria por cima do móvel. Então, a pessoa, o projetista, preferiu colocar aqui. Então, pode ver que não tem, assim, um critério pré-estabelecido, entendeu? Pode ver que até falta uma cota aqui, que ajudaria bastante a saber quanto tem aqui. Mas daí, acho que a pessoa vai entender que vai se tomar 2,80 com 3, mesmo perdendo um pouco. Então, é mais ou menos para ter uma ideia geral, você não vai notar de cota o seu desenho, ok? Então, pode ver até aqui no dormitório. Enquanto esse daqui ficou aqui no cantinho, esse daqui ficou no vão entre a cama e o armário. Então, olha, tá ok? Tá vendo essa diferença aqui. Vamos ver, então, a nossa planta. Então, deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Então, você verá aqui que como que nós temos as cotas aqui. Nós temos aqui 3,20 centralizado e 3,95 aqui também entra a cama e o armário, porque é de forma que consiga ver melhor. Então, vamos ver como que cota? Nesse curso básico, nós não vamos aprender a configurar as cotas. Daí, nós vamos ver no curso intermediário mais para frente, ok? Agora, o importante é você saber usar a cota que já está configurada no arquivo padrão, ok? É apenas para entender como que funciona. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, você vai deixar aqui, olha, arquicotas, ok? Arquicotas aqui. Depois, aqui em home, porque arquicotas? Porque nós vamos contar, né? Aqui em annotate, aqui, olha, você vai clicar aqui nessa guia, annotate, e você vai escolher aqui, você vai ver que no seu padrão tem o tipo de cota standard, que já é o padrão do AutoCAD. E tem essa outra aqui que eu criei, que é para a escala 1 para 50 sem linha, ok? Então, você vai selecionar 1 para 50 sem linha. Então, nós temos aqui, olha, as cotas dos textos. Aqui o texto do ambiente, que depois nós vamos ver como mexer, e aqui está também a cota já que nós vamos usar nesse padrão. Então, vamos lá. Por exemplo, a cota aqui, ela fica no canto, tá? Essa cota aqui, ela vai ficar no canto, e depois nós podemos mover. Vamos ver como está aqui. Está vendo que ela está centralizada, e depois está aqui em cima. Então, aqui tanto faz o local que eu vou iniciar a cota. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, já estamos aqui. Olha, essa cota aqui, simplesmente essa cota linear. Você só vai clicar aqui em cima, e depois com o F3 ligado, sempre do endpoint até o outro endpoint. Então, vamos lá, ó. Apareceu o endpoint, clica. Depois, vem até aqui o outro endpoint e clica. O que aconteceu? A nossa cota está configurada para sair no canto. Daqui a pouquinho a gente já vai mudar. Agora aqui, como está mais próximo, esse trecho da cota vai ficar mais próximo aqui, então, nós começamos aqui. Clico aqui novamente, clico no início. Olha só, é no início do revestimento, tá? Você não vai cortar aí a parede, não. Como nós assumimos que essa parede, que essa planta baixa vai representar o revestimento, é por dentro, é acabado, tá? Para a pessoa não interessa quanto tem no osso. Quando a gente fala cota osso, é a cota sem acabamento nenhum, tá? Parede, parede. Então, vamos até esse canto, ó. Um outro clique. Daqui o que acontece? Desce, você arrasta mais ou menos até onde você quer e dá um pontinho em cima, tá ok? Agora, nós já vamos arrumar essas cotas. Vamos fazer todas as cotas primeiro e depois a gente vem arrumando. Agora aqui no banheiro, como que nós fizemos? Olha, uma desse lado e outra desse lado. Simples, aqui tá fácil, né? Vamos lá, então. Olha só. De novo aqui, olha. Em Dimension. Então, eu vou pegar aqui no início. Depois eu clico no final. E vou encontrar um ponto aí onde fitboa a minha cota. E dou um clique. Ok? Bem simples mesmo. A forma de cotar aqui. Volto aqui, eu aperto o Enter pra repetir. Clico no primeiro ponto. Venho até o segundo ponto do revestimento. E seleciono mais ou menos. Uma outra forma, como essa cota aqui está inteira, como esse revestimento aqui está inteiro, nós poderíamos também dar um clique aqui, né? No Dimension, linear aqui em cima. E aqui embaixo, ao invés de, tá vendo que aqui está pedindo o primeiro ponto? Ao invés de você dar o primeiro ponto, você dá um Enter. Na hora que você der um Enter, olha, vai aparecer um quadradinho pra você. Quando aparece um quadradinho, quer dizer que é pra você selecionar o objeto pra cotar. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu poderia simplesmente clicar em cima da linha. Tá vendo, ó? Ele já viria inteiro. Por que ele vem inteiro? Porque essa linha está inteira. Então, toda vez que você tiver uma linha inteira, você consegue a cota dela também. Sem dar o primeiro ponto. Aqui, por exemplo, dá pra fazer. Porque aqui, eu optei por cotar desta parede até aqui embaixo. Então, essa cota 3,70 vale daqui até aqui. E esse 1,35 daqui até aqui. E depois esse 1, que é o nosso corredor, ok? Então, esse 3,70 vamos fazer, então, dessa outra forma que eu falei. Olha só. Clica em linear, né? Dimension linear. Na hora que pedir o primeiro ponto, ao invés de marcar, você vai apertar o Enter. Apareceu o quadradinho? Clica na linha. Puxa até onde você quer. E dá um clique novamente. Aqui, já não vai funcionar. Aqui, já não vai funcionar. Porque aqui eu tenho uma linha, a linha está quebrada. Então, aqui como que tem que fazer? Eu posso dar Enter pra repetir o comando, né? E pego o primeiro ponto, dou um clique no primeiro ponto. Clica no segundo ponto, arrasta até onde você quer e dá um clique. Aqui, como eu quero que a cota fique aqui em cima, o que que eu vou fazer? Dimension, clico no primeiro ponto. Sempre o primeiro ponto é onde a sua cota ficará. Depois, eu desço até o segundo ponto e está aí. Aqui, a mesma coisa. Eu tenho uma cota aqui que eu posso pegar a linha inteira. Olha só. Que vai desse ponto até esse ponto aqui. Eu vou colocá-la aqui. Depois, a gente vai mudar o local dela, ok? Então, vamos lá. Dimension, ao invés de dar o primeiro ponto, eu dou um Enter. Seleciono a linha e puxo, ok? Até onde eu quero. Agora, como que estão as cotas aqui da cozinha e da área de serviço? Vamos ver aqui? Olha só. Aqui eu tenho 3,55 e 2. Se eu tenho 3,55 aqui interno, é óbvio que 4,70 é dessa parede até essa parede, ok? Então, vamos lá. 3,55 e 2. Os dois no cantinho aqui, ó. Na cozinha e na área de serviço. Facinho também, né? Então, vamos lá. Aqui está bem simples. Dimension, vou dar um Enter. Então, vou só clicar na linha. E 2. Aqui, não adianta eu querer puxar. Porque quando nós fizemos o revestimento, ele vem de fora a fora aqui. Então, aqui nós temos que dar, clicar lá, dar o ponto inicial, o ponto final e puxar. Vamos ver já como modificar, como tirar essa porta aqui uma de cima da outra? Bem simples, tá? Você pode digitar de IN e digitar TE. De IN, TE e dá Enter. Ok? Daí você vai clicar em cima do desenho e você consegue arrastar para onde você quiser. Por exemplo, essa eu vou deixar aqui e estou dentro do comando ainda. Basta digitar TE de novo e dou Enter. Clico em cima da cota que eu quero arrastar e arrasto para onde eu quiser. Então, como eu já estou dentro do comando, eu posso digitar TE e arrasto. Clico em cima da cota e ponho mais ou menos onde eu quiser. Ok? Aqui é a mesma coisa. TE, Enter. Esse daqui é mais ou menos centralizado. Esse daqui é a mesma coisa. Deixa eu ver se o Enter repete o TE. Repetiu. Ok? Está vendo que eu dei um Enter e ele repetiu o TE, que é o TE Edit. Eu não preciso, então, ficar digitando o TE toda hora. Clica em cima e arrasta para cá. Tem mais algum que nós precisamos mexer agora? Não, porque eu faço isso depois de tudo. Depois de tudo que estiver pronto, depois que eu contei tudo, eu venho dando o DIN TE em tudo e já como de uma vez. Vou dar ESC, então, aqui para o CEP comando. E vamos voltar aqui para o Linear. Ok? Então, agora, está faltando uma cota daqui até aqui. Ok? Então, eu já puxo. E agora, eu vou colocar uma outra cota aqui. Concorda que eu posso copiar essa cota? Por exemplo, CO, Enter. Clico na cota, selecionei, aperto Enter. Agora, eu posso pegar esse ponto de referência e trazer até esse outro ponto de referência aqui. Já tenho a cota pronta. Tanto faz. Está ok? Agora, vamos colocar uma cota aqui. Olha. Dimension aqui. Está ok? Deixa eu fazer um teste aqui. Não. Vamos fazer do modo como eu estava fazendo mesmo. DIN. Então, eu quero deste ponto até este ponto aqui. Puxei, dou um clique. Ok? Agora, vamos repetir a cota. Vou dar Enter para repetir o último comando, que seria a cota linear. E já posso cotar aqui também, olha. Daqui até esse ponto. E puxo aqui, onde eu quero. Agora, vou cotar deste ponto até a perpendicular, que eu quero agora a largura inteira da sala. Dimension. Primeiro ponto. Segundo ponto. E o terceiro ponto é a localização da cota. Está ok? Então, vamos lá. DIN. Enter. TE. Enter. Clico em cima da cota e já arrasto aqui para o meio. Está ok? Para onde que eu quero que ela fique. Então, aqui está ok. Acho que está faltando, na verdade, apenas aqui o terraço, né? Aqui a cota está ok. Aqui também nós já arrumamos. Agora, simplesmente, só tem aqui um 2,35 aqui no terraço. Porque aqui nós já temos a largura do, da sala, das salas, né? Que é a mesma largura aqui do terraço. Se você quiser cotar daqui desse ponto até esse, só para ter ideia de quanto vai sobrar livro e fora churrasqueira, fique à vontade, está ok? Então, vamos lá. Até poderia ter, mas não tem necessidade, assim, de tanta cota. Então, daqui até aqui. Vou dar um DIN, vou escrever TE, ENTER, olha. Vou clicar em cima da cota. Vou trazer até onde eu julgo necessário. Aqui eu vou colocar uma cota aqui só para dar ideia. Olha só, que só vai estar descontando, na verdade, olha. DIN, T, vou dar uma arrastadinha aqui, mais ou menos. Só para dar uma ideia, que isso aqui tem 6,40, que eu tenho 5,80 a partir da churrasqueira, ok? Bem, pessoal, em relação à cota de uma planta humanizada, é isso aí. Sempre lembrando que antes de começar a cotar, deixarem aqui cotas. Por quê? Porque se eu quiser uma hora imprimir apenas o layout, sem cota nenhuma, olha só como é simples. Eu venho aqui e clico aqui no solzinho para esconder todas as minhas cotas, ok? Por que que não deu certo? Porque ela está como corrente. Antes de esconder, eu preciso mudar aqui para outra coisa. Por exemplo, eu vou deixar aqui arquitexto, ok? Então, vamos novamente. Agora eu vou conseguir. Aqui cotas, clico no solzinho e as minhas cotas sumiram. Ou, vou voltar, ou você pode clicar direto aqui. Olha só, em aqui, freeze, né? Vai, clica nele e depois clica sobre a cota. E escondeu tudo. Se você tivesse feito, se você cotar com layer piso ou com layer móvel, não vai funcionar. Seu desenho não vai ficar inteligente e fácil de manusear depois, ok? Então, deixa eu voltar para a minha cota, porque eu quero que ela fique aparente, ok? Então, até a próxima, pessoal.